VINÍCIUS Deixa eu ver o levantamento do Vinícius... Olha o toque! Gol! Edgar Júnior! Torabaé! Subiu de cabeça! Foi mais esperto que o Negrete! Vinícius levantou de novo! Agora vai! Agora vai! Gol! Edgar Júnior! Pra soltar o grito do torcedor! Pra soltar o grito da torcida! Para Maia! Me pareceu em cima do Marconi. Ao ganhar, ao tomar a frente, tava mais tranquilo pra cabecear e empatar o jogo. Zé Rafael! Rolou! Vem Maia de novo! Zé Rafael! Deutama por Edgar Júnior! Pinto a virada! Gol! Gol! Senhoras e senhores, o que é o tal do futebol? O que é esse esporte maravilhoso? Essa emoção que toma conta! Em dois minutos o Bahia! Vira o jogo! Edgar Júnior! E aqui o Nino Paraíba! Deu certo pro chão! Pênalti! Atropelaram o Ole! Atropelaram o Zé Rafael! Mas primeiro vamos pra cobrança do pênalti! Edgar Júnior na bola! Edgar Júnior nela! Autorizado! Pé direito! Gol! Bora! Edgar Júnior na cobrança de pênalti! Tchau! 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 Tchau!